Pula a fogueira, ai 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 O nosso vídeo de hoje eu estou aqui no Rio Quente Resort em frente ao Hotel Pousada aonde está tendo um arraia lindo para os hóspedes uma inspiração maravilhosa para você fazer na sua chácara, no seu evento ou até mesmo no seu hotel pois você já sabe, o Rio Quente Resort é um dos melhores hotéis do país então se inspire nessa quermesse maravilhosa vem comigo o resort caprichou na decoração foram muitas luzinhas e uma vila construída com todo amor e carinho para recepcionar os hóspedes logo no meio tem este balão maior com muitas bandeirinhas e cordões de luzes ao fundo a casinha com a igreja onde diariamente bandas diferentes se apresentam tem também a quadrilha composta pelos personagens e pelo pessoal da recriação aqui é a entrada da vila, gente, muito bonita esse portal com esses dois balões super grande vale a pena você vir passear com a sua família se você não fechou o jantar no hotel aqui tem várias barraquinhas com cachorro quente, pipoca, quentão, vinhão, churros, pamonha, mané pelado, sopa enfim, tudo muito delicioso claro que você vai ter que preparar o bolso, pois assim como tudo aqui no Rio Quente não é muito barato mas vale a pena para você vir fazer um jantar diferente uma atração bem bacana com você e a sua família o coreto, tem aqui também a roda para você poder tirar várias fotos a casinha ali da vila com a igrejinha enfim, uma atração diferenciada para os hóspedes não somente do hotel pousada mas todos os hóspedes que estão hospedados em qualquer um dos hotéis do Rio Quente Resort se você está assistindo esse vídeo e buscando uma inspiração para decorar a sua chacra ou até mesmo o seu hotel vejam como ficou tudo lindo essa super fogueira está iluminada com LEDs tem até uma mini roda gigante e a equipe de recreação fazendo atividades com as crianças competição, pescaria, enfim com certeza você vindo passear no Rio Quente Resort com a sua família não deixe de frequentar e vir passear no Arraia nessa linda quermesse você não irá se arrepender viram que ideias tops? deixem aí o seu comentário de onde você está nos assistindo até onde esse Arraia chegou e claro, se inscreva no nosso canal um grande beijo e valeu!